No trabalho Oração Emmanuel Não ouvides que o Criador atende igualmente à criação por intermédio das criaturas. Por isso mesmo, a oração de alma para alma é serviço que não nos cabe esquecer. Tudo na vida reage segundo o nosso modo de agir. Cada qual de nós, em razão disso, vive cercado pelo retorno das vibrações que emitiu na mecânica ondulatória de nossa exteriorização espiritual. Recordemos-nos de que todos os nossos pensamentos e atitudes, na força das palavras e dos atos de cada dia, constituem apelos que endereçamos aos que nos cercam. A prestação de um serviço, por mais humilde, sem a expectativa de retribuição, é reserva de simpatia. O sorriso espontâneo recebe a confiança e o carinho. O esquecimento das faltas alheias enriquece a compreensão ao redor de nós. O otimismo invoca, em nosso auxílio, as energias invisíveis da renovação e da paz. O fiel cumprimento dos nossos deveres estabelece, ao nosso lado, a prosperidade e a segurança. O trabalho desinteressado e constante é o melhor tipo de oração, de espírito para espírito, e sem dúvida representa uma escada viva, pela qual o socorro divino pode descer facilmente da vida mais alta. Em nosso favor, ninguém conseguirá testemunhar amor a Deus, sem amor para com os outros. Entre nosso Pai e nós permanece Ele, nosso irmão. O próximo é o degrau de acesso ao Senhor da vida. Não nos despreocupemos de nossa comunhão espiritual com os gênios divinos que nos regem a evolução, mas estejamos atentos ao serviço que devemos aos nossos semelhantes, de vez que somente pela paz da reta consciência é que poderemos entesourar em nós a paz celestial. Assim seja. Amém. Amém.